Oi gente, tudo bem? O vídeo que vocês vão ver na sequência agora é o ao vivo que rolou ontem, mas que infelizmente eu não consegui transmitir em tempo real aqui no YouTube. Eu tentava conectar aqui no YouTube, mas eu não sei porque não dava certo. Eu corri pro Facebook, se você não me segue lá no Facebook ainda, corre lá, me procura, é Carol Diário. Sempre rolando muita novidade, então eu sempre corro pra lá pra falar com vocês, quando eu não consigo falar por aqui. Eu acabei recorrendo ao Facebook e fiz o ao vivo lá ontem à noite, então eu sei que muita gente não pôde ver, não ficou sabendo ou não me acompanha por lá. Vou postar pra vocês aqui alguns pedacinhos, porque foi bem legal, eu acho que vocês vão gostar de assistir, de ouvir algumas histórias, foi muito bacana. Espero que vocês gostem e eu espero vocês lá no Facebook, tá bom? Semana que vem a gente tenta fazer ao vivo aqui de novo no canal. Eu espero vocês aqui. Beijo! Olá, eu estou ao vivo aqui no Facebook. Não sei se já está transmitindo, será que tá? Vem fazer um hangout lá no canal, como eu prometi pra vocês, mas não conecta, não dá certo. Então eu vim aqui pro Facebook. Já está transmitindo, então se alguém estiver por aí, por favor me fale, que eu não tenho experiência em fazer no Facebook. Não tenho. Já te vi, a Lili tá aqui, está me assistindo, a Valéria, beijo. Lili, tô aqui, fazer o que, né? Pois é, eu tô muito triste, eu quero saber como eu vou explicar lá no YouTube que não teve live. Oi, Valéria, tudo bem? Letícia, beijo. Eu quero mandar um beijo pra Claudinha, que tadinha, ela ficou acordada até a hora que ela conseguiu. Mas lá na Suíça, acho que são cinco, seis horas a mais, não lembro. E ela não conseguiu participar. Então, beijo, Claudinha. Luciana Souza. Ah, Lu, a minha amiga que fez curso comigo lá na Embeleze. Beijo, Lu. A Valéria, ah, recebe notificação. Bom saber. O Franco tá lá no outro quarto com o Salomão, mas ele não me responde se ele tá aparecendo alguma coisa lá no computador. Então, gente, a Ana não conseguiu chegar. Então, ela não tá aqui comigo. A Ana, que ia participar comigo, do canal Sete Sentidos, ela não conseguiu passagem. Ela ia chegar, pra quem não sabe, a Ana mora em Santa Catarina. E ela ia vir pra cá me visitar. É a segunda vez que ela vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Beijo, Lu. Deu errado lá a passagem dela. E ela chega amanhã. Minha net é muito ruim aqui no sítio. Mas, vi você ao vivo e vim rapidinho te mandar beijo. Beijo, Lê. Um beijo. Aproveita o sítio. Saudade de você também, Lu. A gente precisa se encontrar, né? Então, e aí a Ana chega amanhã de manhã. E aí a gente tenta fazer de novo a semana que vem. O Tiago, meu irmão. Eu tenho zica pra fazer. Ao vivo no YouTube. Toda vez que eu tento fazer ao vivo no YouTube, dá errado. Patrícia Flores. Beijo pro Salomão. Ai, daqui a pouco eu pego ele pra mostrar pra vocês. Ele tá com o cabelo curto. Ele tosou. Tá todo sujo já. Beijo, Paty. Ô, Franco, traz o Salomão aqui. Pra ver se eu consigo mostrar ele. Não, pode entrar. Não vai aparecer você. Eu tô fazendo pelo Facebook. Olha no seu celular se eu tô aparecendo ao vivo no Facebook. Pra você. Olha aqui. Ei, filho. Olha, oi. Olha, oi. Oi, mamãe. Ele não vai querer ficar aqui por causa do frango. Olha você aqui. Olha você aqui. E você tava fazendo o quê? Ah. E a Valéria tá falando que eu preciso fazer mais ao vivo. Preciso. Mas esse setembro todo dia. Que teve vídeo todo dia no canal. Olha o Salomão aqui, ó. Aprontando. Aí, acabou comigo, gente. Acabou comigo. Eu não sei como que eu consegui. Ah, tia Lidu. Beijo. A Valéria vai buscar a filha na estação. Mas volto. Espero que ainda esteja aí. Que fofo, lindo. Ó, tá fazendo sucesso, Salomão. Onde você vai? Ó aqui, ó. Onde você vai com o meu fone? Não, não. Não, nem pensar. Você só quer coisa que não pode. Nem pensar esse fone. Esse fone aqui foi o Tiago que me deu o seu tio. Cara, o que ele faz? Ah, é verdade. A Valéria assistiu todos os vídeos de setembro. Todos os vídeos. Eu vi o comentário dela lá. Obrigada, viu, Val? Um beijo pra você. Muito, muito obrigada por você acompanhar. A Pathy. A Pathy Spence. Um beijo. Que saudade de você, amiga. Parece aqui em casa. Quem não sabe quem é a Ana e do que eu tô falando? A Ana é uma amiga muito querida que eu conheci pelo YouTube. Eu conheci ela em novembro do ano passado. A gente ficou muito amiga. E ela é deficiente visual há três anos e meio. E ela tem um canal no YouTube também. O canal dela chama Sete Sentidos. E a gente fez uma amizade, assim, muito legal. E aí, em dezembro, ela veio me conhecer aqui pessoalmente. Ela veio, passou um final de semana aqui em casa. E aí, agora é a segunda vez que ela vai vir pra cá. E aí, agora ela vai ficar um pouquinho mais. Então, vai ser muito legal. Tô muito ansiosa pra ela chegar. Acho que ela é muito corajosa. Ela tá vindo sozinha de Santa Catarina pra cá. E ela é deficiente visual. Mas é corajosa. Aí, ela fica um tempo aqui com a gente. E acho que vai ser muito legal. A gente vai gravar bastante. Posso agradecer a Deus, assim, por ter conhecido ela, sabe? Porque é uma pessoa que só acrescenta muito na minha vida. E essas coisas a gente tem que agradecer, né? A Valéria falou que ia levar o celular pra ir acompanhando. Pode ir lá buscar sua filha. Depois você volta, Valéria. Carol, vou fazer uma loucura. Vou indo buscar minha filha. E vou te vendo aqui no carro. Você vai gastar todo o seu pacote de internet, sua doida. Não faz isso, não. Depois você assiste. Se você for assistindo, você vai gastar toda a sua internet. Espera, deixa pra acompanhar no wi-fi. A Patrícia tá mandando um beijo pra Ana. Ela falou que ia tentar assistir, mas ela tá no ônibus já. Olha ela aí. Olha a Ana. Oi, amiga. Acho que aquela nossa música combina pra um momento. Eu ainda estou aqui. Me espera. É verdade. A Silvinha. Beijo. Silvinha. Beijo. Do Canadá. Parece o meu. Eles fazem isso. Muita saudade. Parece mesmo. Parece. É igualzinho. A Silvinha. Eu acabei de chegar. A Silvinha. É Billy. Êêêê. Beijo. Beijo, Silvinha. Ai, eu tô trabalhando muito. Tipo, a hora que eu termino de... O meu trabalho, eu só quero tomar banho e dormir. Eu comecei a fazer academia, né? Ai, eu comecei a fazer academia na semana passada. Peraí. Eu não tô acostumada ainda. O bicho tá pegando ainda. Tô... Tô me habituando. Aí, tô ficando muito cansada. Ainda não senti aquele pique, assim, sabe? Tipo... Ai, tô fazendo academia. Nossa. Tô cheia de pique. Não. Ainda tô me arrastando. Acho que vai demorar um tempo pra isso acontecer. 7h27. 7h27. Dá... Ah, é mais cedo aí, então, que aqui. Uma hora só a menos que o Brasil, é? A gente mora muito longe. É verdade. Dani, a gente mora muito longe. Se eu espirrar, é capaz de você sentir aí. Tipo isso. Oi, Val. A Val. A Val. Oi. Parentes. Parentes estão me assistindo. Cuidado. Cuidado com o que eu vou falar. A Vanessa tá aqui. Minha prima de Marília. Beijo. Prima. Saudade de você. Que saudade de tomar café. Olha, Dani, não fala no Nick Nick. Porque eu já fiz uma pesquisa, assim, minuciosa na internet. Atrás desse Nick Nick. Não, parece que não existe. Acho que fechou. Eu sonho comendo aquele pãozinho do Nick Nick. É, a Dani tá falando aqui que eles faziam o pãozinho lá. Eu consigo sentir o cheiro, Dani. Eu juro pra você. Eu sou uma pessoa bem lombriguenta, assim, sabe? Então, eu consigo sentir o cheiro, neste momento, do pão do Nick Nick. Que te juro. Vou deixar um beijo pra vocês. Muito obrigada por vocês assistirem lá o canal. Acompanhar. Isso, pra mim, é uma coisa que eu faço, assim, que me faz muito bem. Elis! Elis! Beijo, Elis! Minha amiga! Olha quanto joinha! Então, assim, é uma coisa que começou como uma brincadeira junto com a Aline. E foi se tornando um compromisso e uma coisa séria e uma coisa que me faz bem. Essa interação, assim. Tem uma frase lá no meu canal, na aba, escrito assim, que compartilhar muda o mundo. E eu acho que é por isso que eu faço isso. Quando as pessoas me perguntam, assim, por que que você grava vídeo? Pra quê? Por que se expor? Por que ele expor a sua vida? Por que que você tá gravando vídeo pro YouTube e tal? É por isso. Porque eu acho que compartilhar muda o mundo. Eu acho que não é tão legal quando você tá aqui no Facebook e aí você vê um vídeo, assim, inspirador, um vídeo emocionante. E aí você compartilha. Você não sente prazer em compartilhar esse vídeo? O vídeo não é seu. Você achou ele por acaso. Mas quando você vê um negócio engraçado, um bebê dando risada, alguma coisa, assim, que emociona a gente. Você fala, ai, vou compartilhar. Isso muda, isso muda o seu dia, isso muda a vida. Pode mudar a vida de alguém. Assistir aquele vídeo e se emocionar. Então, eu sinto isso em relação ao meu canal. Assim, que se você clicar lá pra saber do que que é o meu canal, tá escrito isso. Compartilhar muda o mundo. Então, o que eu tô fazendo ali é compartilhar coisas simples, compartilhar pedaços da minha vida. Compartilhar meus sentimentos, meu pensamento. Dicas, coisas que eu faço aqui dentro da minha casa, que eu acho que pode servir de inspiração pra outras pessoas. E eu acho que isso muda. Isso toca a outra pessoa. Se a pessoa que estiver te assistindo, ela estiver aberta pra ser tocada, ela estiver aberta pra receber aquilo que ela tá assistindo, por mais simples que seja, aquilo muda ela. Aquilo muda o dia dela, a inspiração dela. Então, é isso que eu faço lá. E isso me faz muito bem, sabe? Assim, eu me sinto... Parece que eu recebo um salário gigantesco pra fazer isso, sabe? Sabe aquela coisa que você fala, Nossa, eu não sou paga pra fazer isso, mas eu faço como se eu recebesse um milhão de dinheiros, sabe? Porque eu faço com muito prazer. Isso me faz muito bem, sabe? Como pessoa, assim. Então, é por isso. Então, quando eu sei que as pessoas estão acompanhando, assim, eu fico muito feliz. Você pensa, assim, não é em vão, sabe? Não é em vão que eu tô fazendo isso. Tem um sentido pra fazer isso. A Jana tá assistindo. Beijo. Sonho Azul. Ramon, um beijo pra você, amigo. Dani. Estou adorando seu canal. Conheci através da Val. Vocês são uma graça. Daniela. Beijo, Dani. Um beijo. Você que é lindo, Ramon. Quando você vai vir aqui me maquiar? Você só promete, promete. Você nunca cumpre, Ramon. Eu quero que você venha aqui na minha casa, Ramon. Marcia Souza. Linda. Linda você, Marcinha. Beijo pra você. Jana tá nos estentes. Tô aqui, sim. Você tá falando e eu aqui balançando a cabeça. Dizendo. Sim, é isso mesmo. Sobre gravar vídeo. Não é, Jana? A Jana também tem um canal no YouTube. Chama Jana Camargo. Procura lá que vocês vão adorar. Ela mora nos Estados Unidos. E compartilha um pouco da vida dela lá. Da rotina. Faz vlogs. É muito legal. Por enquanto não. Você tá chique, hein, Ramon? Por enquanto não. Tá com a agenda lotada? Então tá bom. A Lina tá insistindo que eu cante. Não é pra cantar, não, Aline. Você tá doida? Quer me matar? Tá me devendo isso do último ao vivo? Aline. Oi, Johnny. Tudo bom? O Johnny Depp tá me assistindo. Olha só como eu tô famosa. Beijo, Johnny. Tô com saudade de você. Principalmente da gente tocar, né? A gente tocar. Porque eu toco muito. Eu toco muito, você sabe, né? Aí a gente vai fazer um som qualquer dia, tá bom? Um beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo lá no YouTube, tá bom? Mas agora que eu aprendi a entrar por aqui também. Aí de vez em quando eu venho aqui dar um oi pra vocês. Pra vocês não esqueceram da minha cara, tá bom? Então um beijo. Eu não sei encerrar esse negócio aqui. Deixa eu ver. Concluir. Achei o botão. Beijo pra vocês. Boa noite. Bom final de semana. E... Não veio... Agora a Vanessa tá mandando cantar também. Então eu vou embora. Beijo. Eu vou cantar no chuveiro. Um beijo pra vocês. E muito obrigada. Muito obrigada sempre. Tchau. Tchau.